No stories você já postou O povo anda cansado de ver Você pôs a carinha de choro Pra alguém chegar lá e dizer O que foi e o que é que cê tem Se quiser pode desabafar Você sabe que quer o seu bem Tô aqui só pra te escutar Daí você comenta de tudo Das tristezas e da alegria Fala que vai fazer no futuro E amanhã vão sabendo sua vida Nesse meio tempo Uma coisa você ainda não percebeu Que tá faltando eu Assim diz o Senhor Tá faltando eu Tá faltando eu na sua história Tá faltando eu na sua vida Tá faltando eu na sua família Se você quiser eu te oriento Posso ser o seu ajudador Não dou like nem amei para os seus erros Mas sou seu advogado se você errou A senha ainda é a mesma É só pedir perdão que eu te dou Esse meio tempo uma coisa você ainda não percebeu Que tá faltando eu que tá faltando eu Tá faltando eu na sua história Tá faltando eu na sua vida Tá faltando eu na sua vida Tá faltando eu na sua casa Tá faltando eu na sua família Se você quiser eu te oriento Posso ser o seu ajudador Posso ser o seu ajudador Não dou like nem amei para os seus erros Mas sou seu ajudador Mas sou seu advogado se você errou A senha ainda é a mesma A senha ainda é a mesma É só pedir perdão que eu te dou A senha ainda é a mesma É só pedir perdão que eu te dou Eu, 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 eu Se você quiser eu te oriento Posso ser o seu ajudador Posso ser o seu ajudador Não dou like nem amei para os seus erros Mas sou seu advogado se você errou A senha ainda é a mesma É só pedir perdão que eu te dou